Música Biosfera de volta e hoje nós estamos acompanhando o processo de reciclagem de lâmpadas fluorescentes que são muito mais econômicas e mais perigosas quando o assunto é o descarte. Música Agora, Gerval, as lâmpadas fluorescentes são as mais perigosas no sentido da questão do material químico? São as que tem mais material químico? A lâmpada tem vários modelos, né, de tipos, modelos e tamanhos. As lâmpadas que nós temos normalmente em casa, são as compactas, elas têm, sim, o elemento perigoso, que é o mercúrio, uma quantidade menor, né, aí você tem na variação a lâmpadas mais industriais, a vapor metálica, por exemplo, o vapor de sódio, tem uma composição muito maior. A gente está falando de lâmpadas de 500 watts de potência, então tem uma composição, um risco maior e uma necessidade maior de descartar, né. É possível dar uma destinação correta para todo o material dessas lâmpadas, né, uma destinação ambiental e social desse material. Toda lâmpada, ela, no nosso processo, a bubless, faz a descaracterização e a descontaminação adequada. Desde a tubular, né, compacta, a essas mais industriais, né. Até lâmpadas, a gente, nesse estabelecimento aqui, uma vez que a gente veio atender, a gente encontrou lâmpadas de cinema, que são usadas nos projetores de cinema, né. Então, essa lâmpada também precisa ser dada uma destinação adequada. Mesmo a incandescente, né, a gente, apesar de não ter o elemento perigoso, mas ela tem vidro e ela tem o alumínio, né. Então, ela pode ser descartada no lixo comum, mas conscientemente a gente recomenda que seja tratada também adequadamente a lâmpada incandescente. Após o fim da vida útil dessa lâmpada, necessita ser descartada adequadamente. São destinadas para reciclagem de 8% a 10% das lâmpadas. Uma lâmpada fluorescente tem uma capacidade de contaminar até 20 mil litros de água. Uma lâmpada fluorescente. A gente está falando de 100 mil lâmpadas, aproximadamente 800 gramas de mercúrio. Então, se uma lâmpada tem capacidade de 20 mil litros, faça a dimensão disso do risco que a gente tem. O mercúrio, ele não vai sumir na natureza, desaparecer na natureza. Então, descartar de forma comum, de forma inadequada, volta para a própria população, porque ela vai contaminar o solo, o lençol freático e o próprio ser humano acaba sendo contaminado. E o risco do mercúrio é porque ele é bioacumulativo. Então, você veja, a gente já brincou na nossa infância com o mercúrio, vários de nós. Então, você pega uma gotinha, vai juntando, isso vai ser bioacumulativo. E aquilo vai deteriorar ou danificar o rim, o fígado e pode levar à morte da população. A gente tem exemplos na nossa história, na década de 50, a contaminação da bacia de Miamata, que morreram várias pessoas e também causou inúmeros danos na população. Então, o mercúrio precisa ser tratado. E onde está presente o mercúrio? Na lâmpada fluorescente. E as pilhas também, né? Pilhas também, pilhas também. Além do mercúrio, tem chumbo, né? Enfim, você precisa levar. E o que nós observamos é um crescimento muito grande da população e a conscientização disso. Você acha que as pessoas estão mais conscientes nesse sentido? Mais responsáveis, por exemplo, com esse material? Sim, sim. Nós já estamos atuando há um ano e meio e a gente vê cada vez mais um crescente da população estar solicitando, está buscando descartar adequadamente a sua lâmpada, né? Nós somos consultados por várias empresas, mas também por várias pessoas que querem levar a sua lâmpada, entregar a sua lâmpada para... que na verdade partiu de uma conscientização, né? E os números, a gente observa disso, né? A questão de dois anos era apenas 6% destes de lâmpada ser descartado ou recuperado adequadamente. Hoje esse número já é maior, mostra a conscientização da população. 71% das energias no Brasil vêm das hidrelétricas. Quando pensamos em consumir lâmpadas mais econômicas, vamos poupar dinheiro e energia do nosso planeta. No Brasil, a nossa matriz energética, principalmente a eletricidade, ela vem de hidrelétrica. E para se construir uma hidrelétrica, você precisa alagar áreas gigantes. E essas áreas gigantes, elas são áreas de pastos, de agricultura, tem matéria orgânica. Nesse local que tem a matéria orgânica, depois de alagado, é o que eu passo para os meus alunos. Essa matéria orgânica, ela vai se decompor. E depois que ela estiver se decompondo com toda aquela água em cima, com toda aquela pressão, é uma decomposição sem oxigênio. Essa decomposição sem oxigênio chama-se decomposição anaeróbia. A decomposição anaeróbia, ela solta muito metano para a atmosfera. O metano, ele é muito mais causador de efeito estufa do que os gases provenientes dos automóveis, da nossa frota automotiva do Brasil. Então, quanto menos construir hidrelétrica, é importante para a sustentabilidade. E para se construir menos hidrelétrica, precisa-se consumir lâmpadas que gastem menos eletricidade. As famosas lâmpadas econômicas, as lâmpadas eletrônicas. E lembre-se, jogar a lâmpada no lugar certo ajuda a sustentabilidade do planeta. Porque significa economia e aproveitamento de matéria-prima. Levando em consideração que 94% da população não efetua a reciclagem da lâmpada, mas às vezes não é culpa do cidadão, às vezes não tem uma política municipal instruindo através de cartazes, de folders, de treinamentos, de comerciais em TV, incentivando a reciclagem do produto. Porque é um produto que contém gases extremamente perigosos para o meio ambiente e é um produto que está vindo para ficar, porque gerenciando adequadamente, ele não vai agredir o meio ambiente, desde que tenha essa política de gerenciamento. Porque se você descartar nenhum aterro sanitário comum, ele tem gases, ele vai atingir o solo, o lençol freático e depois toda a cadeia alimentar. Então, tem que ter uma política de gerenciamento. Essa lâmpada, a partir do momento que ela está queimada, ela não serve mais para uso doméstico? Bom, ela precisa ser acondicionada e uma embalagem que proteja e para que, posteriormente, seja feito um descarte adequado. Procure orientações em sua cidade, porque ela necessita de um descarte adequado. Como recolher e descartar os cacos das lâmpadas florescentes? Nós vamos até o cliente com este equipamento. O equipamento que trabalha de forma industrial é uma mini usina, a gente poderia dizer. Nesse quesito, em que ele faz, neste processo aqui, a retenção dos elementos perigosos. Aqui nós temos filtros de boa capacidade, que vão reter as micropartículas do pó fosforoso e do carvão ativado embaixo, que vai reter o mercúrio. Então, Jevaldo, depois que faça a separação aqui do vidro e do alumínio, aqui o material químico, qual a destinação desse produto? Aqui, nos tambores, nós temos o vidro, que ele já está em um processo bem quebrado, moído, e temos também as ponteiras de alumínio, quando for lâmpadas tubulares. Este processo aqui, este material, ele precisa ser separado deste que está dentro do tambor e encaminhado para novos ciclos produtivos. O alumínio vai ser dado uma destinação para outras fábricas, para sucateiros que vão reciclar esse material e voltar para a fabricação de diversos componentes. E o vidro, ele é novamente moído e pode participar da fabricação, principalmente de azulejos vitrificados, para aquela composição mais brilhosa do azulejo. Essa é a destinação. Este material aqui, contaminante, ele é dado a uma destinação ambientalmente adequada, conforme prevê a legislação. Essa é a destinação para esse resíduo perigoso. Sabemos que existem muitas dificuldades que envolvem a gestão do lixo no nosso país. Mas, independente disso, se cada um de nós escolher uma vida realmente sustentável e nos comprometermos com essa sustentabilidade, nós vamos cobrar dos nossos governos políticas para a nossa cidade, para o nosso bairro. E existem muitas organizações que fazem coletas em supermercados, escolas, universidades, empresas. O que acontece é que, muitas vezes, nós, cidadãos, não nos comprometemos de maneira responsável para descartar o nosso lixo corretamente. Pense que a sua parte nesta busca por um planeta sustentável e melhor para se viver é indispensável. Não deixe para o futuro o que você pode fazer hoje. Então procure na sua cidade, no seu bairro, cooperativas, pontos de coleta e faça a sua parte. E chegue no futuro com a consciência tranquila. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri